Música Sejam bem-vindos, meus amigos, ao canal do Jota Sempre, moço. É verdade, primeiro episódio do Melhores Expansões que eu joguei. Vamos começar com este, que foi o que me deu inspiração para criar este vídeo. O Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed. Man, o que mais a dizer para além disso? Deste facto, o facto de eu criar esta série devido a esta expansão deste jogo. O Future Redeemed foi... Eu gostei mais do que o jogo original. Isso é um bocado assustador, eu sei. Primeiro porque tenho o meu protagonista favorito da série em si, que é nada mais nada menos que o Shulk do primeiro jogo. O primeiro jogo é o meu jogo, RPG favorito de sempre. Gosto muito de Parçada 5, por exemplo, mas não há hipótese. Outros RPGs, claro, Final Fantasy 9, tenho que referir sempre porque é o meu Final Fantasy favorito. E há outros RPGs, e outros que não joguei, como Lost Odyssey, enfim, há muito para jogar. E outros mais fraquitos, como o Blue Dragon, por exemplo, que esse já passei na 360, que é a excusa. Mas o Future Redeemed, vamos voltar a eles, Xenoblade Chronicles 3, gostei mais do que o próprio jogo. Eu fiquei chocado quando vi o trailer e tudo, foi mesmo, daqueles trailers, e eu... É que eu nunca mais me esqueço que eu vi o trailer do Xenoblade Chronicles 3. Apá, fiquei contente, como é evidente, mas não tive hype. Se posso dizer isso, já. Mas o Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed, eu quando vi, ele estava todo hypado. Eu vi o trailer, parecia como usá-la, quando foi o Teors of the Kingdom, também. Eu vi o trailer, aliás, no canal tenho análise ao trailer, por isso, só a partir daí está tudo dito, acho eu. Mas o Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed, Um RPG com uma expansão assim tão grande, e contigo fiz história espetacular... Pá, eu fico um bocado sem palavras. O Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed foi uma das melhores coisas que eu joguei em 2023. E uma das, de lá está, das melhores expansões que eu joguei em toda a minha vida. E é uma expansão que eu, muito provavelmente, ir para breve. Não estou a dizer já, tipo, daqui a um mês ou dois, mas daqui a meio ano ou assim, Não deixa de ser mais breve do que daqui a anos. Vou estar a pegar um Future Redeemed só e, pá, pronto, completá-lo a 100%. E a questão aqui é que, ou seja, platiná-lo. E a questão aqui, mais engraçada, é que eu fiz praticamente tudo. Eu não sei o que é que me falta. Sei que há algo que me falta. Não é muita coisa, tenho a certeza absoluta. Porque eu lembro-me de fazer praticamente tudo. Pá, o boss não me custou nada, porque foi tranquilo. Eu estava super preparado. Porque eu, efetivamente, fiz muita cena no Future Redeemed. E não tive propriamente problemas depois. A fluidez de como correu o jogo, eu passar o jogo, Foi tão natural, pá, e tudo isso, todo esse processo, Ajudou-me a ficar encantado com o Future Redeemed. É... Pá, se jogaram os IW Chronicles 3 e não compraram a expansão, Para alguma razão, dá a razão de verdade do seu dinheiro, claro. Comprem, 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 joguem. Vale o dinheiro, porque é uma expansão, acaba por ser, Minimamente longa. É longa. Vai dar-vos gosto para jogar mais e mais. O que eu quero dizer com isso é completar. Porque joga-se muito bem. E é isso. Não sei. O Matthew tem um carisma muito... Eu adoro a personagem. Ou seja, até o personagem principal, nova, No Future Redeemed. Não posso propriamente regular muita coisa da história. Portanto, tem o trailer, não é? Que vocês sabem que aparece o grande... O meu favorito, o Shulk. E o Rex, que está um homenzinho. É verdade. Mas nem ainda está um homenzinho. E façam-me um favor, metam as vozes em japonês e joguem. Porque o Future Redeemed é muito especial e eu acho que vocês vão adorar as músicas. Tanto a da batalha, como o tema principal do jogo, ou seja, da expansão, que até isso foi trabalhado. Eu achei gritante, mano. É espetacular. Se jogaram, deixem nos comentários a vossa opinião sobre o Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed, essa expansão. Quem não jogou, como pode ver no meu vídeo, é uma das melhores expansões que eu joguei. Se não, não me trazia o vídeo. Criei este tema, esta série devido a este jogo, porque lembrei-me, pá, há expansões espetaculares e que merecem a devida atenção. E este especialmente. Então, já, a criação deste vídeo. Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed. Deixem nos comentários, então. E é isso. Dêmo-nos num próximo episódio sobre outra expansão. Eu ia dizer outro jogo, mas sim, outra expansão, pá. E espero que tenham gostado. E vamos continuar com isso, porque há muita expansão ainda para se falar. Muito obrigado, meus amigos, por assistirem. Já sabem, para mais vídeos, subscrevam o canal, estejam atentos ao Twitter. Visitem a página do Facebook e acompanhem os gameplays e muito mais no blog Joga Sempre. É uma questão que vai ser construído e muito mais não existe telescopte. Então, enfim... Nós acho que nós assistiremosrantes.